Alonso é Júnior do título, esse norte-americano de 32 anos de idade, nascido em Albuquerque, no Novo México, começou a correr com 9 anos no kart. Com 20 anos de idade, estreava na Fórmula Indy. Em 83, para que você tenha ideia, a coincidência também, ele sentiu o sabor do primeiro pódio exatamente aqui em Alcarte Lake. No primeiro ano de sua temporada completa na Fórmula Indy, acabou chegando em segundo lugar aqui em Alcarte Lake. A primeira vitória na Fórmula Indy. Ele que está pintando como campeão da temporada 94, apareceu em 1984, quando venceu em Portland. A Onser Júnior vai acelerando para o seu segundo título no Mundial de Fórmula Indy. Ele que venceu pela primeira vez em 1990. Duas vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, 92 e 94. Alfred Anser Júnior. Uma belíssima temporada. Quatro polis. Indianápolis, Portland, Alcarte Lake, Middle, Ohio. Oito vitórias. Venceu em Long Beach. Venceu em Indianápolis. Milwaukee, Portland, Cleveland, Middle, Ohio, New Hampshire, Vancouver. Para que você tenha ideia dessa temporada brilhante de Alcarte Júnior, liderou 673 voltas em 1799 disputadas. Vem para o finalzinho. Vem para ser campeão Alcarte Júnior. Está aí a vibração da esposa dele, da Shelly. Tenho certeza também. Olha só o Jacques Villeneuve. Teria sido problema de combustível? Cruzou e já parou. A Onser é campeão. Jacques Villeneuve vence. Emerson Fittipound é o terceiro. Está aí o Roger Fenske. Chegou o seu nono campeonato, Roger Fenske. Emerson terceiro. Tentou, batalhou. Mesmo com o carro desequilibrado, chegou em terceiro lugar, garantindo, quase garantindo, o vice-campeonato. Raul Boeser foi o sexto. Quarto, o Telfab. O quinto, o Adrian Fernandes. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui de Alcarte Lake com toda a festa do Jacques Villeneuve. E com toda a festa também do título do bicampeonato de Al Anser Junior. Fórmula Indy 94. A marca da emoção. Ok, voltamos de Alcarte Lake com a vitória de Jacques Villeneuve e com o título do Al Anser Junior. Com você, Azeia. Sr. Pinsky, foi uma ótima campeonata. Muito obrigado. Estamos felizes. Basicamente no sucesso do que Al já fez e todo mundo. Eu só peço a minha cabeça para todos. Ok, Théo José muito feliz, obviamente, do jeito dele, né? Aquele jeito que não dá pulo, não. Bem comedido, dizendo que tem que tirar o chapéu para o trabalho da equipe dele, que afinal trouxe essa grande vitória para Al Anser Junior. Com você, Théo, o Jacques Villeneuve voltando a pé para cá. Aparentemente acabou o combustível. Não chegaram ainda os dois pilotos da equipe Pinsky, Al Anser, o campeão, e o Emerson, que terminou em terceiro. Olha, uma bela vitória de Jacques Villeneuve. Ele que chegou seis décimos de segundo à frente do Al Anser Junior. Segundo colocado, Emerson, o futebol de terceiro. Théo Fábio, o quarto. O quinto, Adrian Fernandes. O sexto, Raul Boesel. Sétimo, Scott Codia. O oitavo, Stefano Hanson. Nono, Bob Real. O décimo, Scott Chapp. O décimo primeiro, Dominic Dobson. O décimo segundo, o Christian Dunn. Está aí, Jacques Villeneuve. É realmente a revelação da temporada. Uma grande prova, um belo trabalho da equipe Forsyth Green. A equipe Forsyth Green, que testou antes aqui em Elkhart Lake, já veio com um acerto básico. E o Jacques Villeneuve soube então levar o seu carro à vitória. Uma bela vitória também para a equipe Pinsky. O título, o nono título da equipe Pinsky. O segundo título de Al Anser Junior. Uma temporada brilhantíssima do Al Anser Junior e também da equipe Pinsky. Al Anser Junior tem oito vitórias e ainda quatro poles nessa temporada. Tem 27 vitórias na sua carreira, o Al Anser Junior, e sete poles. Ainda temos duas provas para o final do campeonato. Ele pode igualar então ao recorde do pai dele. O Anser Fai, que venceu dez vezes em 1970. Nós temos assim que acabou a corrida, a brilhante corrida do Jacques Villeneuve. Esse garoto que aparece aí fez realmente uma corrida segurando os leões atrás dele. Assim que acabou a corrida, o Roger Penske pelo rádio cumprimentou o Al Anser Junior, dando os parabéns, as congratulações. E o Al Anser Junior disse, Não, muito obrigado a você e é um prazer estar conduzindo e guiando para a sua equipe. E o Emerson Fittipaldi, pela colocação dele hoje, ele precisa de apenas três pontos para terminar o campeonato em segundo lugar. Ele praticamente tem assegurado o segundo lugar no campeonato em função dos pontos que ele tem. E a equipe Penske lutando então para colocar seu Dream Trio nas três primeiras colocações, porque o Paul Trace é o quarto no campeonato e está próximo também de ser o terceiro. Você viu ali o inglês Nigel Mansell, o ex-campeão da Fórmula Indy, comemorando com o Al Anser Junior, o atual campeão da Fórmula Indy. Está aí o Al Anser Junior, 1994, campeão do Mundial de Fórmula Indy. É com você, Azenha. Emerson, o que você achou desse título do Al Anser Junior, dessa corrida? Foi uma grande temporada dele, não? Eu acho que ele foi uma corrida fantástica, estou muito contente que ele ganhou o campeonato e eu também estou muito satisfeito do meu resultado hoje. Realmente o carro na corrida estava muito rápido. Ok, obrigado, Emerson Fittipaldi. Até a ver com você. Olha, foi um leão também, não tinha um bom carro e o Emerson ali lutando ainda, acreditando no título, chegou na terceira posição e está próximo do vice-campeonato. A briga com o Al Anser pelo título vai ficar para o ano que vem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Elkhart Lake, Fórmula Indy 94, a marca da emoção.